Boa noite a todos! Estamos começando uma live express, rapidinha, de 20 minutos. Eu estou dando essa live aqui de presente pra vocês porque estamos comemorando os nossos 20 mil seguidores aqui no Instagram. E, como agradecimento, eu vim falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é da minha área como fisioterapeuta. Zumbi do somato sensorial. Então, eu recebi inúmeras perguntas, mas eu tive que selecionar 20, né? E, lógico, que a gente vai ter outras oportunidades para falarmos sobre essas outras dúvidas, né? Ao longo do ano, tá bom? Deixa eu dar um boa noite aqui pra alguns seguidores. O Bruno, boa noite, Elvira. Boa noite, Amanda, querida. Beijo grande. Michel. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, uns 20 minutinhos. Oi, Renato, tudo bem? Sobre algumas perguntas aqui bem interessantes que eu recebi, né? De pessoas que têm zumbido, que gostaria de entender um pouco mais sobre esse universo do zumbido somato sensorial. Ah, obrigada. Bom, gente, teve uma pergunta que veio duplicada, né? Duas pessoas me perguntaram o que que seria o zumbido somato sensorial, né? Então, o zumbido somato sensorial é aquele zumbido que apresenta influência desta região aqui. Estou falando de uma linguagem bem simples, tá? Que é influenciado por essa região de cabeça, pescoço e ombros, um pouco mais até aqui na região da escápula. E que faz com que essa região, ela influencia a via auditiva, tá? Que região é essa? Músculos e articulações. Então, é um grupo, é um subtipo do zumbido, tá? Por isso que a gente chama de zumbido somato sensorial. Então, nós fomos os pioneiros, não só nos estudos, mas também no tratamento do zumbido somato sensorial. Então, nós brasileiros, né? Nós fomos os pioneiros nesse tipo de fisioterapeutas que eu falo, né? Fisioterapeutas pioneiros no zumbido somato sensorial, tanto na produção científica como no tratamento. Então, respondendo a pergunta de duas seguidoras, zumbido somato sensorial, ele vai apresentar esta influência aqui de cabeça, pescoço e ombros, de músculos, articulações dessas regiões principalmente. Porque essa região é onde está mais próximo aqui da região da orelha, tá? Lógico que toda dor é importante pro paciente com zumbido, né? A gente precisa levar em consideração, mas principalmente desse cabide aqui, ó. Cabeça, pescoço e ombros, certo? Bom, vamos continuar aqui, então. Tem uma pergunta aqui. Zumbido pulsátil pode ser somato sensorial? Sim. Inclusive, um dos zumbidos mais comuns nas disfunções temporomandibulares é o zumbido pulsátil. Existe o zumbido pulsátil que a gente chama de síndrome do zumbido pulsátil somato sensorial. Esse zumbido pulsátil, ele acompanha as batidas do coração, ele é sincronizado com as batidas do coração e é chamada de síndrome do zumbido pulsátil somato sensorial, quando todos os exames que já foram realizados pelo médico otorrinolaringologista, deram todos negativos, não se achou absolutamente nada nos exames desse paciente. Então, ele é encaminhado para o fisioterapeuta especialista, para poder, especialista que eu falo assim, na prática clínica, né? Um fisioterapeuta que tem a prática clínica em zumbido, ele vai saber avaliar esse paciente e ele vai observar se pode ser essa síndrome do zumbido pulsátil somato sensorial quando acompanha as batidas do coração. Mas tem aqueles zumbidos pulsáteis que não acompanham as batidas do coração e ele pode ter o componente muscular. Então, lembrando que o zumbido pulsátil, ele é uma red flag, ele é uma bandeira vermelha. O que é isso? A gente precisa ficar um pouco mais atento, né? E o otorrino precisa fazer uma avaliação inicial, uma triagem e ele precisa pedir exames mais específicos em relação a esse tipo de zumbido. Aí, em seguida, se der tudo bem, todos os exames normais, aí o fisioterapeuta pode fazer essa avaliação para ver se tem uma questão mais muscular aí envolvida, tá? Lógico que o otorrino também, ele vai suspeitar, lógico. Mas aí o fisioterapeuta, ele vai poder fazer uns testes mais específicos da região cervical, da ATM também, tá? Algumas avaliações um pouco mais profundas. E se precisar, lógico, o dentista também entraria em cena caso esse paciente tenha suspeita de uma disfunção tepromandibular, certo? Tem outra pergunta que é o seguinte, eu consigo fazer exercícios em casa que ajude a diminuir o zumbido? Sim! Se o zumbido tiver um componente somato-sessorial, o fisioterapeuta que trabalha corretamente e trabalha de uma maneira completa, ele vai passar exercícios para esse paciente realizar em casa conforme a sua avaliação. Então não existe receita de bolo, não existe exercícios para zumbido no geral. É exercício para aquele indivíduo, para aquela pessoa, de acordo com o que foi visto na avaliação. Então esse fisioterapeuta que trabalha de forma correta e completa, ele vai passar exercícios para serem realizados em casa também, tá? Inclusive, né, é uma carta que eu tenho na manga super importante, porque imagina só, esse paciente vem para mim uma vez por semana, fica 50 minutos, uma hora comigo, no máximo duas vezes por semana. O que ele vai fazer durante todo o resto da semana em casa? Hein? Eu acho que só por essa informação a gente já tem certeza da importância aí de indicar exercícios para esses pacientes com zumbido somato-sensorial. Uma terceira pergunta é, pode ser acompanhado de estalidos, tipo os barulhinhos no ouvido, tipo bolhas estourando? Tudo que tem ritmo, tudo que é barulhinhos de bolhas estourando, cliques, estalidos, tudo que tem ritmo, né, que não é esse zumbido básico do feijão com arroz que a gente pega, que é tipo chiado, panela de pressão, cigarra, grilo, tudo que tem mais ritmo, a gente pensa em músculo, tá? Então, a gente classifica esse tipo de zumbido como mioclonia, tá? Mas é por músculo também. E aí, além do otorrino, que tem que ser sempre procurado, né, em todos os casos, o fisioterapeuta também entraria em cena nesses casos aí de mioclonia, né? Eu pego muitos casos de mioclonia no meu consultório porque é devido às questões musculares. E aí, o resultado é bárbaro, é incrível porque tem um número de remissão alto, né? Porque a mioclonia é uma coisa mecânica, é diferente desse zumbido aí que a maioria tem, tá? Como eu falei, do tipo chiado, apito, panela de pressão, cigarra, escape de ar. Esse é diferente, porque tem ritmo, é um negócio mecânico lá. Então, é mais fácil de entrar em remissão, tá bom? A quarta pergunta é... O meu zumbido piora quando a dor na cervical aumenta. O que é que eu devo fazer? Então, primeira coisa é tudo que aumenta, se você identifica que aumenta o seu zumbido, isso deve ser identificado e tratado, né? Se cafeína aumenta o zumbido, tem que ser controlado, né? Da mesma forma, se a dor faz aumentar esse zumbido, ele deve ser... Essa dor tem que ser tratada. De que forma devemos tratar a dor? Um fisioterapeuta, né? Muito... Um fisioterapeuta que estude sobre dor, que realize cursos em terapias manuais, ele pode avaliar, ele pode tratar, né? Esse paciente. Então, procurar um bom fisioterapeuta pra tratar, pra realizar uma sessão individual com você. E da mesma forma, ele vai fazer terapia manual, ele vai te passar exercícios, ele vai orientar também estilo de vida, porque a gente trabalha no modelo amplo, né? Via o psicossocial. Então, a gente tem que orientar as questões ligadas a sono, a estresse, alimentação, a... Abuso de tóxicos. Então, tudo isso tem que ser orientado e investigado nesse paciente. Então, se você tem dor e essa dor aumenta o zumbido, tem que ser zumbido... Essa dor, ela tem que ser tratada, tá? E individualmente, tá bom? Porque eu lembro que você comentou uma vez que você fazia pilates, né? Então, pelo que eu tô vendo, não tá dando muita conta aí. Você continua se queixando dessa dor, né? Então, eu oriento que você realize um tratamento individualizado com o fisioterapeuta. Esse é um dos caminhos, tá? Tem uma pergunta. Doutora, será que o tratamento à distância do zumbido tem uma resposta boa? Eu sou do interior. Bom, você falou do zumbido, né? Mas como eu abri as perguntas pra do zumbido somato-sensorial, Então, vamos focar no zumbido somato-sensorial. Bom, o zumbido somato-sensorial, além do otorrino avaliar inicialmente, né? O fisioterapeuta também participaria desta equipe e é um dos principais membros do tratamento do zumbido somato-sensorial é o fisioterapeuta. Então, eu realizo teleconsulta pro Brasil inteiro e pra vários pacientes que moram no exterior também. Como é que é feito? Essa teleconsulta é realizada uma avaliação, uma anamnese. O que que é isso? Eu vou colher toda a história desse paciente. A minha avaliação dura entre uma hora e meia e duas horas, tá? Dependendo de cada caso. Então, eu sou muito minuciosa. Eu sou muito assim, eu vasculho absolutamente tudo. Eu vou investigar, entender o caso desse paciente e depois, dentro do possível, eu vou fazer alguns testes que dá pra fazer a distância. Lógico que eu não consigo palpar a musculatura, mas eu consigo fazer vários testes e pela história do paciente, eu consigo identificar se ele tem o zumbido somato-sensorial ou não. Isso eu consigo, tá? E aí, a partir disso, eu vou fazer várias orientações pra esse paciente. Várias, inúmeras. Eu vou mandar tudo pra esse paciente conforme eu vi na sua avaliação. A partir daí, eu vou investigar, eu vou atrás de profissionais que têm alguma formação para que eu possa entrar em contato e indicar pra esse paciente. Mas eu vou atrás, né? Esse paciente me procurou, eu vou fazer de tudo pra ajudá-lo. Então, e eu tô ali disposta pra poder fazer isso pra ele. E aí, eu vou atrás desses profissionais pra poder acompanhá-lo pessoalmente e eu vou discutir o seu caso com os colegas, tá? Então, tudo isso é discutido através de tudo que foi avaliado é discutido com esses profissionais. E a segunda opção também tem pacientes que muitas vezes eles agendam uma consulta online onde eu passo exercícios para que eles possam realizar em casa. Então, dependendo do que eu colhi na minha avaliação, eu vou passar esses exercícios pra este paciente. Aí, a minha atuação na teleconsulta para nesse momento. Porque o fisioterapeuta ele precisa muito desse trabalho de hands-on, quer dizer, terapia manual, tem que ser um trabalho presencial. Tá? Mas às vezes acontece de alguns pacientes entrarem em contato comigo pra poder passar mais algumas vezes no sentido de aconselhamento. Porque o fisioterapeuta ele também faz o trabalho de aconselhamento, que é o trabalho educativo no zumbido. Principalmente aqueles pacientes que estão em sofrimento e estão catastrofizados com o sintoma. Beleza? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui que eu recebi. é possível um zumbido de anos com altos e baixos ser somato sensorial? Sim, absolutamente, né? Um zumbido somato sensorial ele é possível ter anos de presença no indivíduo, né? E uma das características do zumbido somato sensorial é que esse paciente ele vai se queixar de um zumbido que vai aumentar ou diminuir o volume ao longo do dia, né? Mas isso não quer dizer que são todos que tem essa característica que vai ser somato sensorial. Existem os zumbidos metabólicos, os zumbidos emocionais, né? Os zumbidos relacionados à parte hormonal e várias outras questões aí que também estão relacionadas. Mas uma das possibilidades seria o zumbido somato sensorial. tá bom? Mais uma perguntinha aqui. Por que que num dia desespere e num outro dia é como se não existisse? Pode ser somato sensorial? Também na mesma linha de pergunta, né? Tem dias que realmente o zumbido pode estar bem mais alto e outros dias o zumbido mais baixo. Mas muitas vezes na maioria dos casos os pacientes com zumbido eles são multifatoriais. mais, né? Um único indivíduo ele vai ter mais de uma, duas causas influenciando esse zumbido, tá? Então, além da parte muscular de repente você também tem uma questão emocional e aí você se irrita no dia que você tem mais ansiedade e fica mais nervosa ou triste esse zumbido dispara, né? Então, eu não acredito só na questão somática. Eu acredito que às vezes aí de repente possa ter também uma questão emocional aí envolvida. Tem uma pergunta aqui. Zumbido após canal dentário o dente dói? Devo arrancar? Aí você vai conversar com o dentista o cirurgião dentista tá bom? Ele vai poder responder essa pergunta pra você mas eu recebi algumas perguntas relacionadas a extração de dente se isso seria considerado um zumbido somatosensorial um zumbido pós extração dentária se é considerado sim o zumbido que acontece após a extração dentária é considerado um zumbido somatosensorial e aí seria interessante a avaliação do dentista e também do fisioterapeuta pra ver se tem outros componentes mais nessa região também da cervical ou ombros e que fecharia o diagnóstico do zumbido somatosensorial uma outra pergunta após uma extração ó de novo de dente pode se considerar zumbido somatosensorial sim acabei de responder tá e aí eu vou vir para outras perguntas aqui é teve uma pergunta um pouco mais extensa né que ela falou o seguinte eu fiz fisioterapia e não tive nenhuma melhora sei que o meu problema é apertamento quando eu durmo estou com dentista marcado a pergunta é porque eu não tive nenhuma melhora com a fisioterapia ele não diminui o volume é muito alto olha só gente é o seguinte a única coisa que ela relatou aqui foi que ela tem um bruxismo do tipo apertamento à noite ela tem um bruxismo de sono beleza só que assim e os outros componentes relacionados ao zumbido somato sensorial será que ela tem esses componentes será que ela tinha indicação para fazer fisioterapia tratamento fisioterapêutico desculpa então assim é o fato da pessoa ter um zumbido e simplesmente apenas um bruxismo do sono isso não quer dizer necessariamente que o zumbido é por causa desse bruxismo às vezes essas situações elas podem estar coexistindo por isso que uma avaliação profunda é o que vai fazer diferença essa paciente tem dores na região de cabeça mandíbula cervical ela modula esse zumbido quando essa dor aumenta de intensidade ela tem modulação quando ela faz movimentos na mandíbula quando faz movimentos na região cervical de ombros ela tem tensão principalmente nos músculos suboccipitais ela tem pontos gatilho ela tem uma dor miofacial então existem várias outras questões que essa pessoa tem que ser avaliada então ela tem alguma disfunção cervical ela tem uma DTM ou é só simplesmente um bruxismo de sono e a gente não pode chegar e falar pra esse paciente que o zumbido dele é por causa do bruxismo a gente sabe que o bruxismo é uma condição que pode levar ao agravamento e pode ser um fator de risco mas a gente não pode dizer que o zumbido desse paciente é por causa do bruxismo de certeza absoluta teria que ver todas essas questões que eu acabei de citar então provavelmente ela não tem uma indicação pra fisioterapia por isso que ela não melhorou com o tratamento fisioterapêutico tá outra pergunta aqui as perguntas que eu recebi hoje que eu abri caixinha tem uma pessoa aqui que também colocou o meu também não foi embora o meu zumbido né já fiz fisioterapia e continuo apertando mesmo com placa olha que interessante ela fala assim mesmo com placa eu continuo apertando gente a placa ela não vai impedir de você continuar apertando o rangendo os dentes a placa é pra impedir que você tenha por exemplo um desgaste nos seus dentes né ou que evite por exemplo de repente que você comece a ter um pouco de dor aqui na ATM tá então ele não vai impedir que você tenha o bruxismo o bruxismo ele tem controle ele não tem cura o bruxismo tem controle controle tá então muito a gente tem que levar em conta é o estilo de vida do paciente tá em relação ao bruxismo né então é o estilo de vida desse paciente que vai fazer de repente com que esse bruxismo ele entre num controle e ele fique um pouco mais tranquilo tá mas na placa não vai impedir da pessoa ter o bruxismo tá bom é mais algumas perguntinhas aqui meu zumbido ele aumenta se vira o pescoço para o lado e às vezes o ouvido direito fica tão tapado então você tem duas características que parece ser um zumbido de componente muscular um deles é modular o que que é modular é aumentar o volume do zumbido baixar este volume ou alterar a frequência desse zumbido com movimentos que você realiza na região de pescoço mandíbula ombros principalmente tá e a outra coisa que é muito comum no meu consultório é a sensação de plenitude auricular o que que é isso a sensação de ouvido tapado então quando já se foi no otorrino e foi visto que não existe absolutamente nenhum problema na região da tuba por exemplo né e outras questões relacionadas que o médico vai averiguar aí se pensa na questão muscular e é incrível porque sensação de plenitude é muito tranquilo de se tratar com a fisioterapia com manobras específicas que a gente realiza pra destampar e a pessoa ficar sem essa sensação de ouvido tapado tá bom mas tudo isso antes tem que ser investigado por um otorrino pra saber se tem outras causas relacionadas tá bom é deixa eu ver outra perguntinha aqui eu acho que aqui já acabou tem uma pergunta que super interessante que é o seguinte uma pessoa que perguntou né que dizendo que ela tem um pouco de perda auditiva mas que ao mesmo tempo ela percebe que modula bastante ela tem dores ela percebe também que ela ela realiza um bruxismo durante o dia que a gente chama bruxismo de vigília ela tem várias questões musculares envolvidas aí ela pergunta o seguinte o fato de eu ter perda de audição é possível eu ter um zumbi do somato sensorial sim absolutamente sim tá então assim o que que acontece a gente sabe que a maioria das pessoas que tem perda auditiva a maioria das pessoas que tem perda auditiva não tem zumbido só que a maioria das pessoas que tem zumbido tem perda auditiva olha que louco então assim a maioria das pessoas que tem zumbido de 90 a 96% tem perda de audição só que a maioria das pessoas que tem perda não tem zumbido então muitas pessoas elas tem perda e não tem zumbido então na verdade muitos pacientes que chegam no consultório tem perda só que aquela perda tá lá antiga nunca tinha acontecido zumbido na vida dela aí quando veio bruxismo veio uma disfunção tepromandibular a pessoa passou a ter queixas de dores passou a ter pontos gatilho que são aqueles nozinhos super sensíveis a pessoa começa a modular esse zumbido quando movimenta aí é que veio o que o copo transbordou e veio o zumbido então na verdade a questão daquela pessoa tá muito mais relacionada às questões somatosensoriais do que a perda auditiva em si lembrando que toda pessoa que tem perda auditiva sempre a causa vai ser a perda né a causa que eu falo assim porque a perda ela ela cria um terreno pra que esse zumbido seja possível aparecer tá vocês entenderam então a perda auditiva ela vai preparar um terreno fácil pra que esse zumbido ele apareça com algum gatilho e às vezes o gatilho pode ser uma questão muscular certo deixa eu ver aqui se eu respondo algumas perguntas aqui pra vocês a Elíria Teixeira o meu zumbido é do lado esquerdo mas às vezes acontece do barulho ir para o lado direito uma das características do zumbido somato sensorial é essa essa coisa dele andar parece que ele anda tem dias que tá no lado direito tem dias que vai pro lado esquerdo essa característica é muito típica do zumbido somato sensorial então além do torrino você precisa também passar por um fisioterapeuta ser avaliada e de repente também ser tratada por esse profissional tá a Daniela riquetti minha querida amiga de floripa amo tratar plenitude auricular é muito bom porque a gente vê um resultado incrível outro resultado incrível na minha prática clínica pessoas que quando vão engolir sentem um estalo no ouvido quando engole isso daí tem muita questão muscular também envolvida isso a gente faz trabalhos específicos também pra esses pacientes e eles conseguem também melhorar dessa sensação a Karina Tony tem um zumbido escuto ele em ambiente fechado ou quando deita ele varia conforme o lado que deita é a questão do ambiente fechado é por causa do silêncio né você acaba percebendo ele muito mais por causa da questão relacionada ao silêncio ambiental Bruno Bezerra quando forço meu maxilar e região do pescoço o zumbido aumenta do lado direito porém ele não cessa por completo pode ser somato sensorial existe uma chance sim existe mas eu faria uma avaliação um pouco mais completa sabe por quê porque gente se você não tiver nada se você não tiver dor não tiver disfunção tepromandibular não tiver disfunção cervical não tiver nada apenas o que acontece com você é modular você tem uma influência dessa via somática mas às vezes você vai fazer fisioterapia o tratamento fisioterapêutico que não melhora nada eu não valorizo muito quando a pessoa só modula por quê porque a modulação é um atributo fundamental da via auditiva até pessoas que não tem zumbido se eu entrar dentro de uma cabina tipo de audiometria e eu focar na minha via auditiva eu que não tenho zumbido eu começar a movimentar muito eu posso começar a ouvir algum chiado no meu ouvido a via auditiva ela modula tá então cuidado com essa valorização enorme com pessoas que tem zumbido que modula então no meu consultório eu sei aquele paciente que vai melhorar com a fisioterapia e aí e aí eu já falo eu acho que você não é candidato mesmo modulando porque eu sei que não vai responder esse paciente ele não ia perder o tempo dele precioso o tempo dele tá então cuidado com essa hipervalorização com modulação de zumbido apenas tá bom deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui não tenho nenhuma dor nem de cabeça mas meu zumbido aumenta quando vira o pescoço de lado então seria exatamente isso né se só modula e não tem absolutamente nada tem que conversar com o paciente pra ver se o paciente topa realizar algumas sessões ou não normalmente não tem tantos resultados como esses pacientes que tem queixos de dores ou tensões ou contraturas musculares tá mas eu acho melhor uma avaliação presencial com um fisioterapeuta da sua cidade Léo Amorim quando eu faço minhas corridas a cada pisada o zumbido aumenta e diminui é bem de zumbido somato sensorial vira e mexe tem pacientes meus falando isso que acompanha os passos né isso é muito típico aí teria que fazer uma avaliação um pouco mais completa pra ver se vale a pena realizar o tratamento fisioterapêutico tá bom deixa eu ver mais aqui algumas perguntas Adrin Cabral tem o zumbido à esquerda e plenitude auricular direita sou acompanhada por um físio ontem estava em crise depois do atendimento melhorei que bom em Manaus em Manaus eu tenho uns três queridos em Manaus Elíria já fui no otorrino e não tenho absolutamente nada até ressonância fiz nada diagnosticado que tipo de fisioterapia recomenda não aí no caso Elíria eu recomendo você como os seus exames deram todos normais uma possibilidade é o zumbido somato sensorial porque é muito comum vir com exames normais tá então eu recomendo você passar em avaliação específica com alguém que saiba que tem a noção de avaliar um paciente com zumbido um fisioterapeuta primeiro você precisa ser avaliada na avaliação você vai discutir com o físio sobre o tratamento tá bom mas só apenas falando que os exames deram normais né não dá pra dizer por exemplo hoje eu atendi um paciente com todos os exames impecáveis impressionante porque ele tem quase 50 anos e os exames dele auditivos estavam impecáveis e ele teve zumbido pós-covid e ele me procurou eu fiz avaliação ele não tem absolutamente nada da parte somato-sensorial não tem a queixa maior dele realmente é a questão emocional mas a gente tem que saber que o zumbido dele começou pós-covid o covid afeta a parte vascular né o covid ele pode pegar inflamar um pouco o nervo né então a gente sabe que não necessariamente pelo fato dos exames estarem todos normais que é o zumbido somato-sensorial é uma possibilidade tá bom zumbido após manipulação osteopática na cervical como tratar então é interessante essa pergunta né porque foi justamente uma manipulação uma mobilização que gerou esse zumbido e a sua história a cronologia dela mostra que tem o componente somato-sensorial o tratamento com fisioterapia passa com otorrino vai fazer só audiometria tem que fazer tudo isso com otorrino antes e aí pelo que eu tô percebendo da sua história pessoas que começam o zumbido pós tratamento com osteopata com quiropraxia que extração com extrair o dente tudo isso gente a gente pensa sempre no âmbito do zumbido somato-sensorial então é tratado com tratamento fisioterapêutico tá bom Joelma minha querida Joelma é incrível quem tá em Manaus tem que procurar Joelma deixa eu ver mais perguntinhas aqui Goiânia ninguém não conheço ninguém em Goiânia tá agora essa pergunta aqui usei aparelho ortodôntico e após retirar desenvolvi ATM seria a disfunção temporomandibular e estou com o zumbido há uns 6 meses resolvi recolocar o aparelho o zumbido pode parar com o tempo resolvendo a articulação temporomandibular faço fisio e acupuntura olha só Gisele é o seguinte o zumbido ele é um sintoma não é uma doença extremamente complexa só que o que acontece o que gera o zumbido é diferente daquilo que faz esse zumbido manter então tem uma pergunta bem parecida com a sua que é ah meu zumbido começou após uma questão na região cervical eu desenvolvi uma disfunção na minha cervical está tudo bem agora está tudo tranquilo tudo alinhadinho tudo bonitinho por que meu zumbido não para porque o que faz manter o zumbido é o sistema nervoso central é o que a gente chama de redes de saliência é como como se tivesse várias regiões no seu cérebro que tivessem bem ativadas fazendo com que esse zumbido continuasse a ser percebido como se fosse um gravador então por mais que você trate essa disfunção isso não é garantia pode ser que ele vá embora um dia pode mas é garantia que se você tratar essa disfunção esse zumbido vai desaparecer não porque o zumbido persistente o crônico né o que passa de três meses ele é mantido pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso central ele pode ir mantendo que nem um gravador e aí por isso que é tão difícil de parar um zumbido tá bom é deixa eu ver mais a perguntinha aqui se não vou voltar acupuntura tem algum benefício no zumbido somato sensorial depende de cada paciente os estudos mostram que existem grupos de pacientes que são beneficiados com acupuntura então você tem que gostar né você tem que ter afinidade com a técnica certo mas assim pacientes que dormem mal pacientes mais ansiosos eles podem ter benefício quais são os benefícios de repente o zumbido ele aliviar ele diminuir mais o volume dele tá bom deixa eu ver aqui deixa eu descer aqui não tinha tontura só zumbido depois dos exames de otorrino passei a sentir um desequilíbrio então depende de quais exames você tá falando sabe Francine então assim quais seriam esses exames que você fez mas pelo que eu vejo na minha prática clínica como fisioterapeuta não é comum não é comum mas pode acontecer pode dependendo do exame que vai que vai ser colocado que você tá querendo dizer tá bom deixa eu só finalizar aqui umas perguntinhas que eu recebi tá bom o zumbido mais ouvido tampado mais sensação de estalo ao engolir gente é muito muito relacionado à parte muscular como eu falei os estalos essa sensação de ouvido tampado com esse zumbido é muito da área do fisioterapeuta a gente consegue ter resultados incríveis o fisio trata apenas o zumbido somato sensorial não a gente trata o zumbido somato sensorial os zumbidos de componentes emocionais porque o fisioterapeuta pode atuar com acupuntura com mindfulness com meditação com a própria massagem com técnicas de relaxamento com hipnose quem trabalhar com hipnose também e que mais aconselhamento a parte educativa que é a parte fundamental pra atender o paciente com zumbido sem aconselhamento eu não atendo os meus pacientes com zumbido porque eu noto a diferença que eles saem da sessão quando a gente faz uma boa orientação a parte educativa e a gente vai explicando absolutamente tudo porque que ele tem aquele sintoma e isso faz com que a evolução do tratamento vá muito mais rápido tá deixa eu ver mais como costuma ser o zumbido associado a disfunção tepromandibular olha só então o zumbido pela disfunção tepromandibular pode ser mais comum do tipo apito chiado e do tipo pulsátil geralmente modula muito mais na região da mandíbula com movimentos da mandíbula do que com movimentos na região cervical pode ter relação com sintomas né do tipo dores nessa região da ATM dores nos músculos mastigatórios pessoas também que acabam tendo alguma dificuldade de abrir a boca de movimentar a boca né sente alguns estalos também na região da ATM e muitas vezes o início do zumbido corresponde ao início da disfunção tepromandibular tá deixa eu ver mais aqui algumas perguntinhas que linda essa biblioteca é linda mesmo eu gosto e amarela a minha cor tô de amarelo aqui amarelo a minha página agora é amarelo por causa da abelha bom deixa eu ver aqui vai Newton gente vai acabar minha live eu passei já passou de 20 minutos eu vou precisar de 30 mil seguidores agora eu tenho um zumbido já há anos já senti umas duas vertigens e algumas tonturas o otorrino me receitou piorou muito parei por conta do medicamento deixa eu ver tristezas acumuladas segurança no relacionamento e virar como é virar vida rotina sem passar causa zumbido ah sim a parte emocional né Valdene você tá querendo dizer né a parte emocional sim o que que acontece pra nossa via auditiva a gente tem vários receptores serotoninérgicos o que que é isso a serotonina tem a ver com sensação de bem estar né se a pessoa tá muito deprimida ou se tá ansiosa essa serotonina despenca cai então essa via auditiva ela é cheia desses receptores serotoninérgicos e aí quando a gente tá estressado ansioso deprimido nervoso isso pode pegar a via auditiva e começar com essa barulheira aí na nossa cabeça ou na nossa orelha tá é o retorno para ver o que se pode saber deixa eu ver mais aqui alguma perguntinha meu zumbido apareceu após a exposição sonora então teve um trauma acústico será ficou um dia e voltou após uma semana já realizei alguns exames com otorrino e não acusou perda auditiva sendo que ouço estalos ao engolir entupido menina do céu Thaís procura um fisioterapeuta pelo amor de Deus já que você já foi no otorrino agora é só fisioterapia porque seu caso é muito de fisioterapia muito não é pouco não deixa eu ver mais aqui amarelo armando beijo meu querido de Manaus armando fisioterapeuta oxalpata de Manaus quem for de Manaus procure muito bom deixa eu ver mais zumbido após a ortognática também é zumbido somatosensorial tá a gente sempre tem que correlacionar esse início do zumbido tá bom então pós cirurgia ortognática pós uso de aparelho ortodôntico extração de dente né pós manipulação da cervical tudo isso a gente tem que pensar no zumbido somatosensorial tá bom bom gente é isso muito obrigada pela presença de vocês foi uma live express rapidinha tá de repente eu vou começar a fazer essas express aí com mais frequência aí pra poder a gente focar nas perguntas do zumbido somatosensorial tá bom muito obrigada obrigada pela confiança tô super feliz aí que a página cresceu que eu consigo ajudar tirar dúvidas elucidar aí muitas dúvidas tirar um pouco vocês do sofrimento né e próxima semana nós vamos ter live terça-feira de maratona de dúvidas mas aí é dúvidas gerais não é só sobre zumbido somatosensorial dúvidas gerais de todos os tipos de zumbido tá bom beijo gente tchau tchau beijo beijo grande e até terça-feira eu espero vocês obrigada beijão tchau tchau tchau